Deus não existe Difícil de suportar Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você A espera de um milagre é fé, é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fumega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé ensina a ter confiança Enquanto houver vida haverá esperança Suas causas jamais serão difíceis Quantas obras Deus já fez Deus não conhece a palavra impossível Só conhece o fundamento e a fé Mas nada ainda está perdido Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo O quanto Ele ama você A espera de um milagre é fé, é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fumega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé ensina a ter confiança Enquanto houver vida haverá esperança A espera de um milagre é fé, é um dom de Deus Creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se ainda fumega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé ensina a ter confiança Enquanto houver vida haverá esperança O que você não perdeu O que você não perdeu O que você não perdeu Obrigado.